Mas tá aparecendo, não tá me cortando. Não, tá aparecendo, filha. Oi, gente. Pamela. Que fofinha. Calma aí, tem que ficar muito medo. Oi, gente. Tudo bem? Vim aqui hoje fazer um vídeo descontraído pra vocês. Hoje a gente tá com o câmera meio. Fala, amor. Oi, 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 oi. Fala, oi. Ah, oi. A gente vai tentar fazer um vídeo diferenciado. Vem aqui, que ela fica pulando embaixo. E a gente vai limpar o nosso aquário hoje. A gente não, né? O marido, o Vinícius, pra quem não conhece. E eu vou gravar e mostrar pra vocês. Vai, gente. Vamos lá, então. Já começou, já, né? Vai, espera. Espera o quê? Tem que pegar mais coisas aqui também. Ah, tá vendo? Já era pra estar tudo aqui, menino. Bom, gente. Então a gente tá aqui com o aquário. Esse daqui é nosso aquário, ó. Ele tá bem sujinho, como vocês podem ver. E a filha tá empolgada. Tirou a luminária. Ele tirou a luminária, ó. Gente, vai ser um vídeo meio bagunçado. Porque eles não estão acostumados a aparecer, não. Primeiro ele vai desligar, então. É isso, amor? Acho que é. Não, amor, filho. Cuidado aí. Primeiro ele vai desligar a maqui... Como chama isso? Bombinha. A bomba. Olha lá. Ele desligou. Pra poder começar agora a limpeza. Ó, já deixou separado aqui duas bacias. Porque vai jogar os peixes de um lado, né? É isso? Sim. E a água suja de outro. Não, não, não. Ela já tá pegando aqui, ó. Olha quanto peixinho, gente. Deu cria. Você sabe qual que é o nome desse peixe, amor? Que deu cria? Ah, só Deus e o dono que vendeu. Você também sabe. Nenhum deles? Não, não sei. Posso pesquisar, mas agora não... Calma, filha. Ó, tem vários peixinhos, gente. Só que ele não sabe qual que é a... Tem que explicar o que o senhor tá fazendo. Não, é. É pro pessoal ter calma aí. Ó, ele esvaziou o pouquinho de água que tinha na bomba. Tirou o profissional limpador de aquário. E colocou ali, ó. Né, filha? Voltando pra cá. Não é profissional, né, filha? O que você vai fazer agora? Vou esvaziar o aquário, vou tirar os peixes e vou lavar o aquário. Não precisa falar pausadamente. Calma aí, filha. Você vai ficar aqui, ó. Vai ficar cuidando dos peixes com os peixinhos. Vai lá do outro lado pra você cuidar dos peixinhos. Vê se os peixes não vai ficar lá. Ó, então com essa caneca, gente, grandona, ele vai tirar isso. Ele tá tampando toda a minha visão. E vai jogar lá, ó. Olha lá, ó. Ela tá porque quer, gente, pegar os peixes. Tá contando. Conta aí o quanto que tem já. Você vai esvaziar tudo isso com essa coisa aí? Tudo isso, senhor. Não, filha. Calma. Pô, apelado de tão vidro lá. Vem aqui, calma aí. Você vai pegar. Espera aí. Vai jogando tudo aqui dentro. Já não é fácil limpar o aquário sozinho. Com a mulher gravando e com a filha chorando é mais difícil. Vai. Nossa senhora, meu Deus. Que ela vai derrubar os peixes no chão, Jesus. Segura. Eu acho melhor você pegar, amor. Só uma vez. Só pra você tentar, hein. Não tem. Eles correm. Tem que serra. Solta o aquário. Solta o aquário. Solta a mãozinha. Cuidado, hein. Não pode derrubar. Não solta ele. Senão ele morre. Coloca aqui, ó. Dentro, junto com os outros. Devagarzinho. Não, filha. Abaixa. Abaixa o barro. Abaixa, senão ele vai pular. Ai, isso. Olha, deixa pra pôr mais. Aí você pega, deixa. Gente, eu vou dar uma acelerada no vídeo pra vocês não verem. Porque olha quanta água. São 60 litros, né, amor? 70. 70 litros tem esse aquário. E ele vai ter que tirar tudo. Não, filho. Aí não. Calma aí, pai. Vai espelhar com vocês. Pera aí. Conta os peixes, pai. Ó, gente. Agora ele tirou metade já do vazio. O vazio é metade. E agora precisou pegar outra bacia pra poder colocar o restante da água. O que deu pra colocar toda aquela. Então agora a gente vai continuar. A gente não, porque eu só tô olhando. Espera, não pode ficar pegando, hein? Mas vai matar o peixe, hein? É lebiste. Eu quero pegar. Que lebisco? É lebiste. Tem certeza? Tem certeza. Vê na internet, ó. Lebiste, como tem. É, descobri também. Quero pegar. Não pode, filho. Por que você vai pegar o peixinho que tem que ficar dentro da água? Por quê? Porque senão ele morre. É. Se ele ficar pequeno, ele morre. Se ele ficar grande, ele morre. É, então. Lebiste. Lebiste. Que fofinho. Conversa com ele aí. Acalma ele, que ele tá muito nervoso. Tá bravo. As formas de tirar a água do aquário, né? Mas como a gente é... Pai, quero pegar ele. Qual outras formas? Ah, tem uma bombinha que puxava pra fora. Pai, quero pegar ele. Essa daí não dá? Tipo, você tem nenhum botão de reverter. Pai, quero pegar ele. Ó, gente, as duas bacias estão praticamente cheias já. Dá só uma olhada no tamanhico desses peixinhos. Como eu falei pra vocês, eles criaram aqui em casa mesmo, né? No aquário. Então tem um... Gente, olha aqui, esses peixinhos. Olha, gente, esses daqui... Tem um laranja. Você gosta dos peixinhos? Não. Ela gosta dos peixinhos. Aí tem mais alguns poucos. E já tá quase acabando a água. Mãe, o que você falou sobre limpar o aquário? Tem outras formas, né? De esvaziar. Filha, espera a mãe falar só um pouquinho. Tem outras formas de esvaziar, gente. Não é só assim. Quer com uma bombinha? É. Você sabe... Mas a gente é raiz, né? A gente... É uma bombinha que reverte. Eu acho que é. Eu acho que é. Que reverte a água. Calma, filha. Gente, é facinho fazer as coisas com uma criança aqui, viu? Então, olha. Estão todos aqui dentro das bacias. E tá quase acabando a água. Depois vai ter que lavar, limpar aqui, ó. Nas laterais. E aí eu vou mostrando pra vocês. Gente, vocês já viram aqui no canal que eu fiz um vídeo falando sobre as minhas cachorras. Ai, vocês desculpam minha voz que eu tô um pouco fanha. Tô muito bem. E então tem vídeo com as cachorras que eu falei um pouco sobre os passarinhos também. E pra vocês verem que a gente tem mais alguns animais de estimação. Mas vocês vão conhecendo conforme vai passando aí os dias. Vai tendo os vlogs. Então vocês já viram que a gente tem até peixinhos. Bom, gente, ó. Ele já tirou praticamente toda a água daqui de dentro. Vocês estão vendo como tá bem sujo aqui nas laterais. A água aqui, ó. As pedrinhas. E essa lateral, ó. Tá bem suja. E agora ele vai pegar uma esponjinha. Essa esponjinha aqui. É uma limpinha, tá, gente? Que ele usa só pra isso. Não foi da cozinha, nem do banheiro, nada. E agora ele vai... Obrigada. Ela é o amor. E agora ele vai passar nas laterais pra poder tirar essa sujeira. Deixa eu vir pro lado de cá. Tem uma ajudante. O que você vai mostrar pra mim? Pra você? Você quer ver? Passarinho que nasceu, ó. Ah. E aí, gente, vai ficando bem limpinho, ó. Fala pro pessoal lá o que o pai vai fazer. Desse jeito? Vai mostrar lá? O que o pai vai fazer depois? Pai vai pegar um passarinho que nasceu. Você gosta de passarinho também? Sim. Gosta de tudo os bichos? Mas tem um monte de passarinho, de peixinho. Nossa, mas aonde que tem jacaré? Dinossauro. Dinossauro, eu gosto. Aonde que tem jacaré que você gosta? Dinossauro, eu tô na TV. Isso mesmo. Eu gosto de dinossauro, de jacaré. Depois dessa água vai ter que tirar também? Galinha, codorna. É, gente, a gente tem galinha e codorna também. Provavelmente vocês vão ver no tour da casa. Gente, deixa eu falar pra vocês. Essa é a forma que a gente acha mais fácil. Na verdade, meu marido, porque eu nunca limpei esse aquário. Então, é a forma que ele acha que dá certo, que fica bom. Pai, eu vou te ajudar. Provavelmente tem algumas outras formas. É isso, pai. Ela não para de falar, pessoal. Uhul! E aí, deve ter outras formas que joga produtos. Pai, limpa isso. E que espera a água limpar. Deixa eu pegar um pinho. E tudo mais. Só que é assim que a gente faz, tá bom? Tá? Uhum! Tá ficando limpinho, filha? Hum! Tá aí! Tá aí! Deixa eu ver, deixa eu ver, vamos ver. Sério que ela vai deixar? Vai nada! Vai com uma vez, né, vim. Deixa eu ver! É! Fala pro pessoal o que mais é, filha. Pamela! Ninguém percebeu, né? O que mais é? Palmeira! Olha, gente. Ai, que susto! Ele caiu dentro da água, hein? Isso que caiu um peixe. Olha, gente, agora tá colocando eles, tirando ali da bacia. Tem que comprar aquela regia de pegar eles, né? É tudo uma coisa de... É tudo uma coisa de... Se adequar. Ó, tá. E aí, tá colocando eles ali dentro. Já tem alguns, ó. Gente, voltei aqui no aquário pra finalizar esse vídeo pra vocês. E mostrar como que ele ficou limpinho. Ele dá uma espelhada, né? Espero que dê pra vocês verem. Mas tá bem limpinho agora. Ó, aqui tem um vidro também. E os peixinhos todos lá, ó. Tá tudo bem limpinho. E é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo aí da limpeza de aquário. Onde o marido apareceu um pouquinho com a Paulinha. Deixa seu like aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Tchau!